Se não resolver definitivamente, o Vilarim passa a não ser notícia mais porque vai só molhar o sapato. É uma obra subterrânea e mesmo assim quando o córrego aflora ali na principal piscina, nós diminuímos ele um pouco para que a gente evitasse essa desapropriação. Isso foi um cuidado que foi tomado e foi falado para a Inversola que nós não queríamos evitar esse tipo de entrave na obra porque nós temos tanta pressa. É uma obra e não é uma obra pequena, nós estamos olhando aqui com as duas fronteiras de túneis, com mais piscinões e tudo. Então a nossa estimativa é que se der tudo, tudo muito certo, nós conseguimos acabar isso em um ano e meio.